O ecocardiograma, que seja uma obrigação para as crianças recém-nascidas, que é um diagnóstico que é feito sempre para saber se nasce com algum probleminha de saúde, alguma coisa assim. Outro projeto importante que foi, foi a criação do portal TEA, para pessoas que tenham autismo, que é a criação de um portal lá no site do governo do estado do Piauí, onde a população vai ter todo um conhecimento, um diagnóstico dos direitos que eles têm e assim também o governo ter um diagnóstico, um conhecimento do número de pessoas com autismo, de sexo, de idade, qual cidade. Então a gente vê com grande importância esse projeto de lei. E outro também que destaco aqui foi um requerimento nosso aprovado recentemente, que foi a inclusão do corpo de bombeiros na região dos Carnaubais, em especial na cidade de Campo Maior, que eu posso dizer assim, que seja a cidade mãe, a cidade com maior número de habitantes, que vai ser de grande importância para aquela região, principalmente nessa época de queimadas, que o foco de incêndio é muito grande. Então aqui eu quero solicitar que sejam sancionados o mais rápido possível essa inclusão do corpo de bombeiros naquela cidade, que vai atender grandemente a região dos Carnaubais.